No bairro Sulina, em Caxias, o pequeno produtor Vicente Neto trabalha a piscicultura. O mercado movimentou no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, mais de R$ 8 bilhões, ao atingir em 2020 mais de 802 mil toneladas comercializadas do produto. Seu Vicente vê possibilidades de crescimento na área, que se mostra promissora, e para isso ele está modificando a técnica de produção. Estamos pretendendo crescer, só que nós estamos passando por uma transformação aqui na nossa criação. Nós produzimos em tanque escavado, que a gente chama que é o tanque escavado mesmo na terra. E agora nós estamos mudando para o sistema de tanque concretado, que a gente chama de sistema RACI, que é o sistema de recirculação de água. Esta é a técnica chamada de aquaponia, que de forma colaborativa e integrada trabalha a criação de organismos aquáticos e o cultivo de hortaliças. Nós estamos preferindo trabalhar com esse tipo de criação, de sistema, porque não usa muita água, não agrede muito também a natureza. O pessoal está usando, adaptando, fazendo a hidroponia, com a aquaponia, que é o sistema de água, criação de peixe e com a horta. Já são mais de 20 anos na atividade, mas sempre levada de forma tímida. Pelo menos duas vezes ao dia, ele faz o trabalho de alimentação dos peixes. Dependendo da quantidade de tanque, você pode estar na atividade o ano todo. Mas como eu ainda estou engateando ainda, para se dizer, estou começando, ainda mais mudando agora para esse sistema aqui, nós não começamos ainda a ter o lucro, nós não tínhamos lucro ainda aqui. A produção é pequena, e para gerar um pouco mais de lucro, ele vende para a própria vizinhança. Nós preferemos vender mais aqui pela vizinhança, porque o preço é melhor, e não tem aquela concorrência do mercado, e lá tem o atravessador. Para quem é pequeno, é complicado a gente pegar e levar direto para o mercado, porque hoje a ração está muito cara, e aí a margem de lucro é muito pouca. A gente prefere vender mais na vizinhança do que levar para o mercado.